Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Da de lança em maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Fiz dando o som, o bagulho é doidão Trava essa puta rigidando safada Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço Vai acertar o palhaço Vai acertar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vim Só sou cadiana, você tá dando a vim Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração Eu vou te dar o meu coração Eu não sei como te chamam na tua Meu coração, meu coração, meu coração Eu vou te dar o meu coração Eu vou te dar o meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Eu não sei se que eu estou no meu coração Svaj 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho